Olá amigos! Hoje nós vamos fazer uma sobremesa fácil e deliciosa que encantará toda a sua família. E eu começo colocando aqui dois pacotinhos de gelatina sabor morango e vou colocar 300 ml de água quente. Agora nós vamos mexer tudo muito bem até que a gelatina se dissolva. E já vai me dizendo de qual cidade você está me assistindo para que eu possa te conhecer melhor e te mandar um grande abraço. Agora é só untar um refratário com azeite, pode ser óleo também se você quiser, e adicionar toda a gelatina. Vamos levar à geladeira até que ela fique consistente. Agora no liquidificador eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Ela tem 395 gramas. Agora vamos adicionar duas caixinhas de creme de leite, que são 400 gramas de creme de leite. 1 xícara de leite em pó, 200 gramas, e 2 pacotinhos de gelatina incolore e sem sabor, hidratada conforme a embalagem. Agora vamos deixar bater por mais ou menos 2 minutos. Pessoal, com a nossa gelatina já gelada, eu coloquei no congelador para que ela congelasse mais rápido. Nós vamos adicionar todo o nosso creme e levar à geladeira. E a nossa receita já está pronta. Agora é só você se deliciar. Super fácil de fazer. Não fica muito doce e fica aquele gosto maravilhoso do creme. Façam na casa de vocês e depois volta e nos conta o que você achou dessa receita. E posso te pedir um favozinho? Se você gostou, leve essa receita para mais e mais pessoas. Assim você nos ajuda no nosso trabalho. E essa foi mais uma receitinha da Sabor de Casa. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até amanhã.